Então, eu passo a chamar o bloco dos itens aqui de 5 a 13, que tratam o processo 48.500, 31, 72, 2013, 53. Reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa de eletrificação Anitta Garibaldi, limitada a partir de 28 do 9, bem como a homologação da TE e da TURG, praticadas entre a Celesc e a Sergal. O item 6 é o processo 48.500, 31, 82, de 2013, 99. Reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa de eletricidade de Gravatal, a partir de 28 do 9, bem como a homologação da TE e da TURG. Item 7, processo 48.500, 31, 75, de 2013, 97. É o reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa distribuidora de energia elétrica de Anitta Garibaldi, a partir de 28 de setembro, bem como a homologação da TE e da TURG, praticadas entre a cooperativa de eletrificação Praça Norte e a Sergal Anitta Garibaldi, item 9, processo 48.500, 31, 74, de 2013, 42. Reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa distribuidora de energia Vale do Arraçá, a partir de 28 de setembro de 2013, bem como a homologação da TE e da TURG, praticada entre a Celesc e a referida cooperativa. O item 10, processo 48.500, 31, 77, de 2013, 86. Reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa de antacidade Jacinto Machado, a partir de 28 de setembro de 2013, bem como a homologação da TE e da TURG, praticada entre a Celesc e a distribuição SA e a referida cooperativa. O item 11, processo 48.500, 31, 89, de 2013, 19. Reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa regional sul de eletrificação rural, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, bem como a homologação da TE e da TURG, praticada entre a Celesc e a referida cooperativa. O item 12, processo 48.500, 31, 76, de 2013, 31. É o reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa de eletrificação sul-catarinense, a vigorar a partir de 28 de setembro também, bem como a homologação da TE e da TURG, praticada entre a Celesc e a referida cooperativa. E o item 13, processo 48.500, 31, 90, 2013, 35. Reajuste do tarifato de 2013 da cooperativa pioneira de eletrificação, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, bem como a homologação da TE e da TURG, praticada entre a Celesc e a referida cooperativa. Todos esses processos, do 5 ao 13, exceto o item 7, são relatados pelo diretor Divaldo Alves Santana. Eram muitos processos, oito. Eu fiz uma tabela. Essa tabela encontra-se no final de cada um desses votos. É a mesma tabela. Então, basta abrir um deles que encontrará uma tabela com os principais números para as oito permissionárias. Cada um desses casos, embora eu valer em conjunto, ele foi instruído por uma nota técnica específica da SRE. Por exemplo, da Sergal foi a nota técnica 430. O da Sergrau, a nota técnica 431. Da Serau Anitápolis, a nota técnica 435. Da Serassá, 433. Da Sejama, 427. Da Corcel, 428. Da Cersu, 438. E da Coopera, 437. Aí, nessa tabela, tem todos os números. Na terceira coluna, da esquerda para a direita, tem quanto foi a revisão extraordinária de cada uma dessas permissionárias. Aí tem os diversos números, todos negativos. Sendo o mais negativo da Serassá. A outra coluna, à direita dessa, tem o IRT econômico, que varia de um valor negativo de menos 0,04, que é o caso da Coopera, o item 13 da pauta, para 46,95% positivo da Serassá, que, ao mesmo tempo, foi a permissionária que teve o reajuste, a revisão extraordinária mais negativa. Aí tem a coluna dos financeiros, o efeito médio para os consumidores, todos positivos. E o da Coopera e da Cersu, muito baixo. Este, o da 13, a Coopera, 0,55% e da Cersu, 2,58% positivo. E as duas últimas colunas, a última tem o IPCA desde 2010, porque 2010, que é quando essas permissionárias foram regularizadas. E a penúltima coluna, da direita para a esquerda, a segunda, tem o que aconteceu com o nível B1 de cada uma dessas permissionárias. Quase todos negativos, bastante negativos, exceto a Serau Anitápolis, que foi 9,69%, mas, mesmo assim, um valor bem menor do que o IPCA do mesmo período. Isso comparando mês a mês, o mês de setembro de 2010, trazendo até agora o IPCA, e o mês de setembro, até o mês de setembro de 2013, para todas as permissionárias. Portanto, mesmo aquelas que têm agora um reajuste, um efeito médio para o consumidor bastante positivo, como o caso da Serassá, 31,47%, a Cossel, 33,20%, mesmo essas, em relação ao IPCA, a variação do que aconteceu com a tarifa B1, são os consumidores residenciais de baixa tensão, muito menor do que aconteceu com o IPCA. Uma característica geral de todas elas, de cima para baixo, é a mais importante, é que todas tiveram a redução no desconto que era dado na TUSD, em relação ao desconto que foi dado quando a cooperativa foi regularizada. Isso explica os valores positivos de algumas delas. E as duas últimas, no caso da CERSUL e a COOPERA, no caso da COOPERA, esse desconto foi até negativo, o desconto na TUSD. E no caso da CERSUL, o desconto foi de apenas 1,22%. Uma característica dessas duas últimas permissionárias, coincidentemente, só elas duas têm um nível de tensão de atendimento, mas a CERSUL é atendida em 138 KV pela Celeste, portanto, a tensão é bem mais alta, talvez por isso ela tenha uma tarifa de uso, tem uma disposição menor. A energia comprada, todas elas têm variação muito pequena, algumas negativas, como é o caso do item 8, a Serau, a Anitápolis, em menos 2,53%, e a CERSUL também, menos 0,16%. O custo de energia comprada, que foi positivo, o maior deles é 1,84% da COCEL. Portanto, são valores razoavelmente bem comportados, apesar de o efeito médio, na maioria dos casos, ser bastante elevado. Outra característica é apenas a Serau, a Anitápolis, não é atendida pela Celeste, que é atendida por outra permissionária, chamada Sebra Norte. Se quer, deixei a Procuradoria falar até agora. Deixo agora. Procuradoria. Manifestação aqui, já dos itens 1 a 13, são os reajustes das cooperativas. Tem prisão legal no artigo 29,5, da Lei 8.987, delegação para a NEO pelo artigo 3º,18, da Lei 9.427, prisão contratual, é a cláusula sétima dos contratos de permissão e, portanto, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, eram essas as explicações que eu tinha sobre a análise que fiz de cada um dos processos, portanto, passo direto para a leitura do dispositivo de cada uma delas. Primeiro, no caso do item 5 da Sergal, diante do exposto que é quando o processo, volto pela aprovação de resolução com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de 24,24% a ser aplicada as tarifas da Sergal, que corresponde a efeito médio de 23,69% a ser percebido pelos consumidores, sendo 29,98% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 21,11% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e a TUSD para ser aplicada suprimento da Sergal pela Selesc fixar as cotas da CDE e do Proímpro para essa permissionária e homologar os valores de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Sergal. Caso da Sergrau voto por homologar o reajuste tarifário anual de 20,49% a ser aplicada as tarifas da Sergrau que corresponde ao efeito médio de 22,90% sendo 29,38% para os consumidores de alta tensão e 21,17% para aqueles conectados em baixa tensão. Também voto para fixar as tarifas de energia e TUSD do suprimento da Sergrau pela Selesc voto para fixar também as cotas de CDE e do Proímpro para essa permissionária e homologar os valores da CDE a ser repassados a Eletrobras mensalmente. Caso da Sergal Anitápolis voto para homologar o reajuste tarifário anual de 16,65% ser aplicada as tarifas da Sergal Anitápolis a partir de 28 de setembro que corresponde ao efeito médio de 18,70% de 18,07% para os consumidores conectados em alta tensão e 18,71% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de energia e a TUSD suprimento da Sebra Norte fixar os valores anuais da CDE e do Proínfa e homologar os valores da CDE a serem repassados mensalmente pelo Eletrobras a Sergal Anitápolis caso do item 9 da Serassá voto para homologar o reajuste da tarifa anual de 33,87% que corresponde ao efeito médio de 31,43% ser aplicada as tarifas sendo 43,78% para os consumidores conectados em alta tensão e 26,70% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de energia e a TUSD do suprimento da CELESC fixar os valores da CDE e da Proínfa e homologar os valores mensais da CDE a serem repassados pelo Eletrobras caso da Sejama voto para homologar o reajuste tarifário anual de 13,61% que corresponde a um efeito médio de 14,94% 118,38% aos consumidores conectados em alta tensão e 10,96% para os conectados em baixa tensão voto também para fixar as tarifas de energia e TUSD para o suprimento da CELESC por fixar os valores da CDE e do Proínfa homologar onde eu estou lendo CDE e Proínfa também homologar o nível de desconto na tarifa de transporte para todos os casos eu não falei também para os outros que já li fixar os valores CDE e Proínfa homologar os valores mensais da CDE a serem repassados pela Eletrobras no caso da Cossel voto por homologar o reajuste tarifário anual de 33,52% correspondente a um efeito médio de 31,83% sendo 39,70% para os consumidores conectados em alta tensão e 30,65% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar a tarifa de energia para o suprimento da Celeste fixar as cotas do CDE e do Proínfa bem como o nível de desconto para a energia e transporte a ser observado no reajuste tarifário subsequente e homologar os valores dos recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras Caso da Cessu também voto para homologar o reajuste tarifário anual de 1,27% que corresponde a um efeito médio de 2,58% sendo 5,46% para os consumidores conectados em alta tensão e negativo de 1% para os consumidores conectados em baixa tensão voto para fixar a tarifa de energia a TUSD dos suprimentos da Celeste fixar os valores das cortes de CDE e proímbia bem como desconto na energia e no transporte a ser observado no reajuste subsequente por homologar os valores dos recursos da CDE a serem repassados mensalmente pela Eletrobras e o último caso da Coopera que é o item 13 voto por homologar o reajuste tarifário anual de 0,03% com efeito médio de 0,55% sendo 3,43% para os consumidores conectados de alta tensão e negativo em 4,08% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição do suprimento da Celeste fixar o valor da CDE e Proinfa bem como descontos na tarifa de energia e transporte a ser observado nos próximos reajustes e por homologar os valores mensais da CDE a serem repassados pelo Eletrobras a CESU são os votos em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por homologar os reajustes das cooperativas eu vou fazer também uma proclamação aqui resumida no caso do item 5 o SERGAL com efeito média a ser percebido pelos consumidores então de 23,69% da SERGRAU que é o item 6 de 22,90% da SERAL Anitapolis de 9 de um efeito médio de 18,70% da SERASA que é o item 9 de efeito médio de 31,43% da SEJAMA que é o item 10 de 14,94% o item 11 que é a COERCEL de 33,20% o item 12 que é da SERSUL 2,58% e o item 13 que é da COERCEL de 0,55% também decidiu a diretoria para todas as concessionárias já mencionadas fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da 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 supridora que na maioria é o caso da SELESC para essas cooperativas vigente a partir de 28 de setembro de 2013 a 27 de setembro de 2014 fixar o valor das cotas anuais da CDE pro-info bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes e também homologar para todas as cooperativas já mencionadas o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária então próximo